Continue adorando ao Senhor, te bendizemos Pai, te bendizemos Senhor, glórias, honras e glórias sejam dadas ao teu nome, ao teu santo e bendito nome Continue a Deus falando ao nosso coração, fala Senhor ao nosso coração e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Amém, vamos aplaudir aquele que vive e reina para sempre, Jesus Cristo Senhor, aleluia Aproveitando que vocês estão em pé, Oséias 10, 12, diz assim Semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sucos no seu solo não arado Pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês Amém, e sejam assentados por favor No ano passado nós trabalhamos nesses 12 dias, falamos sobre as 12 portas de Jerusalém Da Jerusalém terrena, temos também as 12 portas da Jerusalém celestial Mas hoje nós vamos iniciar essa campanha E eu quero falar sobre 12 pedras preciosas 12 pedras que estão, que estavam no peitoral do sumo sacerdote Como está essa figura aí? Eram quatro fileiras, com três pedras em cada fileira Cada uma delas representando as 12 tribos de Israel Queridos, se você entrar na internet ou em outro tipo de pesquisa Você vai encontrar o mundo esotérico Falando sobre pedras, cristais, pedras preciosas Como amuletos, como objetos para trazer Como eles dizem, boas energias, bons fluidos Ou seja, essa influência dessas pedras Ou essa suposta influência dessas pedras na vida das pessoas Isso é algo esotérico Nós não compactuamos com isso Eu estou trazendo aqui para vocês apenas como uma simbologia De 12, aproveitando esses 12 dias Assim como eu fiz com as portas de Jerusalém Agora eu vou fazer com as 12 pedras E podemos usar outros tipos de 12 Apenas como uma base para uma reflexão Mas não são as pedras preciosas Que estarão trazendo a bênção sobre as nossas vidas Mas sim, Deus estará trazendo as bênçãos sobre as nossas vidas Mas aproveitando o ensejo Porque você está numa igreja que ensina Você tem um pastor que procura ensinar Eu vou passar para você, para vocês, para nós 12 atitudes que vão abençoar o nosso ano Porque não adianta pôr uma pedra Como um patuá, como um amuleto E no dia a dia ter atitudes que contrariam a palavra Então nesse bojo todo De explicações e ensinamentos Eu vou estar trazendo 12 atitudes Que abençoarão a sua vida no ano 2023 Amém? E a primeira delas hoje é a lealdade A gente vai falar um pouco sobre a lealdade Então pense nisso Pense, não pense de uma forma mística De uma forma, talvez é isso Ah, eu quero ir lá Porque o pastor vai me abençoar Sim, nós vamos orar Nós vamos interceder Mas Você tem que fazer a sua parte também Não vai pensar que você recebe oração Sai daqui Faz tudo de errado Faz tudo que bem entende Contraria a palavra de Deus E a bênção que o pastor ministrou na sua vida Vai acontecer Porque não vai Não vai acontecer Assim, a Bíblia fala que a maldição sem causa não vem Ou seja, se alguém te amaldiçoa Mas também você não faz por merecer Não acontece nada Mas da mesma forma a bênção Se alguém te abençoa E você também não age em conformidade com a palavra Isso neutraliza aquela bênção que foi ministrada Bênção e maldição São possibilidades Não são fatores determinantes O fator determinante É a tua vida com Deus Amém? É a tua obediência ao Senhor E nem por isso você está recebendo por mérito Não é isso Porque por mais que nós façamos o bem também Não mereceríamos Mas é a graça de Deus sobre as nossas vidas Mas não perdemos nada Em sermos obedientes ao Senhor É por isso que eu separei esse versículo de Oséias 10, 12 Que diz Semeie para si Semeie a retidão para si Colha o fruto da lealdade Então você vai colher frutos esse ano Da lealdade Se você for leal ao Senhor Quando se fala em pedra Pedra na Bíblia É vista como base É um fundamento Porque os muros naquela época E hoje também Alguns ainda usam Fazer as bases O fundamento com pedras Pedras fortes Então a pedra Ela tem esse simbolismo Esse simbolismo de ser uma base De ser um fundamento E pedra preciosa É obviamente Elas não são usadas Como alicerce Não é esse o caso Mas a pedra é como alicerce Como um fundamento Agora A pedra preciosa Ela tem então Um valor Ela tem um valor Ela não é uma pedra comum Ela é valiosa Por ela ser preciosa Então cada uma delas Tem o seu valor E eu quero trazer para vocês também Doze dias de palavras proféticas Sobre a sua vida Então E nós vamos fazer Uma comparação As doze pedras Que estavam no peitoral do sacerdote Do sumo sacerdote Que representavam As doze tribos de Israel Mas a Bíblia também fala De pedras preciosas Lá em Apocalipse Como os doze apóstolos Então eu quero fazer com vocês Um comparativo Entre as tribos de Israel E os apóstolos E o que isso pode trazer Para a nossa vida Como aprendizado Como essa prática Que nós estamos falando Muito bem Então como eu disse Nosso tema hoje É lealdade Olha o que diz Êxodo 28 Do 15 ao 21 Aqui é a Bíblia gente Aqui é a Bíblia Faça um peitoral De decisões Outra versão de juízo Chamava-se peitoral do juízo Trabalho artesanal Faça-o como colete sacerdotal De linho fino trançado Isso era coisa chique De fios de ouro E de fios de tecido azul Roxo e vermelho Será quadrado Com um palmo de comprimento E um palmo de largura E dobrado em dois Em seguida Fixe nele Quatro fileiras De pedras preciosas Na primeira fileira Haverá um rubi Um topázio E um berilo Na segunda Uma turquesa Uma safira E um diamante Na terceira Um jacinto Uma ágata E uma ametista Na quarta Um crisólito Um ônix E um jaspe Serão doze pedras Uma para cada um Dos nomes Dos filhos de Israel Cada uma gravada Como um selo Com o nome De uma Das doze tribos Muito bem Então nós vemos aqui Meus queridos Que Foi Deus Que estabeleceu isso Não é Moisés Não foi Moisés Que disse Olha vamos fazer um peitoral Muito chique Tem que ser com pedras preciosas Foi o Senhor Que estabeleceu Então a gente tem que entender Que esse simbolismo todo Há princípios Por trás dele Deus não faz nada Em vão E olha A gente percebe Que Foi então Uma ordem E havia um propósito Olha o que diz o versículo 29 O 29 vai nos explicar melhor ainda Toda vez que Arão Entrar no lugar santo Levará os nomes Dos filhos de Israel Sobre o seu coração No peitoral de decisões Como memorial Permanente Perante o Senhor Então cada vez Que o sumo sacerdote Entrava no santo dos santos Ali Que ele estava ali Naquele lugar Lugar santíssimo Estavam Os doze nomes Das tribos De Israel Era uma intercessão Permanente Foi Deus Que estabeleceu E olha Deus pede Pedras preciosas Eu não sei dizer Quanto valeria isso hoje Não é só a questão Ah O Rubi vale tanto O Topaz vale tanto O Berilo vale tanto Não é só isso Até por ser um Um artefato histórico É incalculável Quanto valeria isso hoje Porque você sabe que objetos Conforme eles vão Faz parte da história Valoriza mais ainda O Redundância Aumenta Mais ainda O seu valor Então é incalculável Quanto valeria Esse peitoral Nos dias de hoje Mas mesmo Naquela época Ele já era De um valor Muito grande Mas foi Deus Que exigiu Não foi homem Isso não é coisa humana Então E ele manda Colocar o nome Em cada uma Depois nós vamos ver No Apocalipse Cada apóstolo Tem um nome Numa pedra Isso nos ensina Alguma coisa Entendeu Não estou aqui Só enchendo Desculpa Linguiça Para uma campanha Não Desde que eu pensei O ano passado Já veio no meu coração Isso Não é Então nós vamos ver Que há um significado Tinha que ser uma obra Então observe Tinha um propósito Que era a interseção Não é E é interessante Queridos Que O sumo sacerdote Ele entrava No santo dos santos Uma vez por ano Ele não entrava Toda semana No santo dos santos Era só uma vez por ano E se a chequená Brilhasse Aquela luz Brilhasse Entre os querubins De ouro Eles teriam O ano Abençoado Deus já estava dizendo Esse ano Será abençoado Eu já manifestei A minha presença Então parece Que o que nós Estamos fazendo aqui É algo bobo Não Nós já estamos pedindo A benção do Senhor Para o nosso ano De 2023 Pastor Mas se eu morrer Que benção maior do que essa Só não morra desviado Só não morra em pecado Porque se você morrer Porque se você morrer no caminho Se você morrer na fé Você vai estar muito melhor Do que nós Amém Quem quer morrer aqui Diz amém Não Espera mais um pouco Então está bom Mas você poderia ter falado Um amém Não quer dizer que você falasse Você ia morrer Mas Enfim Agora observe Tinha que ser obra Artesanal Olha Deus não Faça Não Tem que ser obra De um artesão Tem que ser muito bem feita Por quê? Porque as coisas de Deus Tem que ser muito bem feitas Sabe por quê? Porque ele vai fazer as coisas Na sua vida Muito bem feitas Você crê nisso? Cada pedra então Representava a tribo E estava no coração A verdadeira intercessão Ela ocorre no coração Não é aqui Não é na garganta A garganta a gente usa para falar Mas a verdadeira intercessão Está no coração Então você vai interceder por você Você vai interceder pela tua casa Pela tua família Você vai interceder Nesses doze dias Amém Muito bem Então cada pedra foi colocada Era o nome de acordo com o nascimento Dos filhos de Jacó Então a primeira pedra Uma coisa importante também Que é falar Há muita divergência assim Um lugar fala berílio No outro já fala outro nome Um fala Nós estamos falando hoje Do sárdio Mas algumas versões diz rubi Não é que há Erro Não É que as pedras Uma deriva a outra Tem a ver com raiz Com a família dela Enfim As pedras preciosas É algo muito profundo Sabe Então às vezes acontece Mas Numa versão diz sárdio E na outra diz rubi Mas é a mesma coisa Está bom Ou da mesma família Muito bem E essa primeira pedra Que é o sárdio Ela representa A tribo de Rubem Olha o que diz Gênesis 29, 32 E agora nós vamos ver então A característica Dessa tribo Com essa primeira pedra Lia engravidou Deu à luz um filho E deu-lhe o nome de Rubem Pois dizia O senhor viu a minha infelicidade Agora certamente O meu marido me amará Quem conhece Bíblia Quem já leu Bíblia Sabe que Jacó Ele amava Raquel Mas o sogro Fez uma maracutaia lá E fez com que ele casasse Primeiro com Lia Ou algumas versões De Isleia Mas Jacó Não amava Lia Ele não amava Ele amava Raquel Só que Raquel Era mais nova E Labão O pai delas Como eu disse Fez uma artimanha E acabou Jacó Tendo que se casar Com Lia primeiro Para depois casar Com Raquel Então Ora Se você não ama Uma pessoa E a pessoa está ali E você tem outra pessoa Que você ama Há uma diferença No tratamento Então Lia Vivia infeliz Porque ela sabia Que não era amada Ela não era a preferida De Jacó Né E Ele amava Raquel Mas ele se casou Mas ele se casou com Lia Então ele tinha Que dormir com ela Também Né Eles dividiam Quantos dias Era com uma Com outra Eu não sei Né Você também Não tem que saber Nada disso Você está querendo Se meter onde Você não é chamado Né Porque já ficou pensando Né Fica pensando Eu sei que ele tinha Que fazer as partes Né Com o marido E ela engravidou E ela põe esse nome Esse nome Rubem Essa palavra Ela é muito antiga Do hebraico Não se sabe exatamente Mas o mais próximo Disso seria Eis um filho Ou veja um filho É uma expressão Veja um filho É como se ela Tivesse chegado Para Jacó E diz Ei veja Eu estou te dando um filho Me dá um pouquinho Mais de atenção E Raquel Não gerava filhos E naquela época As mulheres As moças Eram preparadas Para ser mãe Esposas e mães Elas não trabalhavam Para fora Não eram empreendedoras Não tinha empresa Não era executiva Não Elas eram preparadas A vida toda Desde pequena Para ser esposa E mãe E era muito ruim A mulher não gerar filho Naquela época É como se ela não estivesse Cumprindo o papel dela Então Parece que Deus fez Falou Já que Ela está sofrendo Então ela vai ter filhos A outra é amada Independente de ter filho ou não E ela então gera Esse filho Chamado Rubem Tá E essa primeira pedra Representa ele Só que Nós estamos falando De lealdade E é interessante isso Que Os filhos de Jacó Cometeram alguns erros E nós vamos ver Que depois O apóstolo Já não é assim Mas Olha o que diz Gênesis 35 22 Isso é muito sério Olha o que Rubem fez Na época em que Israel Que aqui no caso é Jacó Vivia naquela região Rubem Deitou-se com Bila Concubina de seu pai E Israel Ficou sabendo disso Jacó Teve 12 filhos O que aconteceu? Esse Rubem Se deitou Com uma concubina De Jacó Porque Jacó Tinha duas esposas E duas concubinas Ele tinha Leia Eu gosto de falar mais de Leia Leia Raquel Bila E Zilpa É um costume Que eles tinham na época Então as concubinas Também Elas não eram esposas Não tinha esse nome de esposa Mas eram mulheres Dos homens Naquela época Os homens podiam ter Várias esposas Várias mulheres Porque o mundo estava Em crescimento Era permitido isso Era uma cultura Hoje não pode mais Não pode mais E também tem uma coisa Era quem tinha condições Não vai pensar Que o cara tinha quatro Cinco esposas E as quatro passavam fome Não Tinha que dar do bom E do melhor para elas Tinha que ter cash Entendeu? Tinha que ter dinheiro no bolso Então não era qualquer um não Muito bem Então Mas Rubem Ele coloca Ele comete um erro Muito grande Não sei o porquê Talvez Bila fosse novinha Fosse uma moça nova Jacó já era De idade avançada E tinha mais três Como é que era? O negócio ficou meio complicado E de repente Pintou lá Uma atração entre eles Eu sei que ele se deitou Com uma concubina E isso trouxe uma maldição Para a vida dele Tá? Agora tem uma coisa Queridos Por que eu estou falando isso? Que observe Isso serve para nós Não estou falando para você errar Estou falando para você ser leal O tema hoje é lealdade Mas também A gente não pode esquecer Que Constantemente Aquela tribo Estava sendo apresentada Diante do Senhor Quem sabe Há em nosso meio Alguém que pisou na bola Que em 2023 Você não pise na bola Você está entendendo O que eu estou dizendo? Mas a verdade é o seguinte A igreja está sempre Intercedendo Nós estamos aqui Para recuperar vidas E não só as de fora As de dentro também E às vezes as pessoas Não entendem isso Nós estamos aqui Para recuperar vidas Esse é o nosso alvo Nosso objetivo Ganhar vidas Nós não podemos ficar Tentando buscar Os pecadores lá de fora E jogar os pecadores Aqui de dentro para fora Lógico Se a pessoa entra Por um caminho de rebeldia Aí não tem mais jeito Mas o fato de alguém cair Porque veja bem Rubem Ele Ele Errou Mas Ele também fez algo bom Quando os irmãos de José O prenderam Na verdade Eles iam matá-lo Rubem interveio Rubem vem e fala Não E ele falou Vamos colocar por enquanto Ele nesse poço aqui Porque a Bíblia diz Que a intenção dele Era depois Livrar José Ele ia no momento Que os irmãos dormissem Alguma coisa Ele ia lá E ia tirar José E libertar ele Que ele não queria Que matasse Né É Muito bem Olha o que diz O capítulo 42 Versos 21 e 22 Que aí já aconteceu Toda aquela história Já estão lá no Egito José está judiando deles Vai lá Traz meu irmão Benjamin Aquela coisa toda Eles se prontificaram A fazer isso E disseram uns aos outros Certamente estamos sendo punidos Pelo que fizemos A nosso irmão Vimos como ele Estava angustiado Quando nos implorava Por sua vida Mas não lhe demos ouvidos Por isso nos sobreveio Esta angústia Rubem respondeu Eu não lhes disse Que não maltratasse o menino Mas vocês não quiseram me ouvir Agora teremos que prestar Contas do seu sangue Quando está naquele José está fazendo aquela coisa Com eles Como governador do Egito E judiano deles ali Psicologicamente Rubem Ele confirma isso Que eu falei para vocês Eu falei para vocês Não fazer mal para o menino Agora Nós estamos Penando por causa disso Então a gente percebe Que Rubem Ele errou Mas ele se arrependeu Que haja esse sentimento No coração das pessoas Que haja arrependimento Se não houver Deus irá tratar Amém? Mas olha o que aconteceu Queridos É isso que eu quero Falar para você Eu tenho muita cautela Em dizer assim Olha, Deus perdoa E tal É a graça Está intercedendo Mas não é para você Então afolgar E ficar numa vida errada Porque pode vir o perdão Mas não quer dizer Que não venham consequências As pessoas Às vezes confundem isso Você pode não perder A salvação Por exemplo Desde que haja Um arrependimento sincero Você pode Enfim Não ter Aquilo que o seu pecado Mereceria Mas não quer dizer Que não venham consequências Olha Na hora No final da bênção Sobre cada filho Olha o que Jacó diz para Rubem 49, o 3 e o 4 Rubem Você é meu primogênito Minha força O primeiro sinal Do meu vigor Superior em honra Superior em poder Turbulento como as águas Já não será superior Porque você subiu A cama de seu pai Ao meu leito E o desonrou Está vendo? Você é superior Mas já não vai ser É por isso Que agora você vai entender Por que que Jacó Deu Uma túnica De cores Para José Porque aquela túnica Seria para Rubem Aquela era a túnica Do primogênito O primogênito Que recebia Aquela túnica É por isso Vamos trazer para Jesus Lembra que Jesus Tinha uma túnica linda Era tão linda Que quando estavam Estragando as coisas dele Lá os soldados Quando eles viram a túnica Falou Não Isso aqui não dá para rasgar não E lançaram sortes Para ver quem ficaria com ela E por que que Jesus Tinha aquela túnica Porque ele é o primogênito Do pai Ele é o primogênito Do pai O primogênito Entre os mortos O primogênito Entre muitos irmãos Então Quando Jacó Dá aquela túnica Para José E isso que enfureceu Os irmãos Que a partir do momento Que o primogênito Perde o direito Não quer dizer Que é logo o segundo Por que Aquele é o direito Do primogênito Ele perdeu o direito O pai poderia fazer Com qualquer um E Jacó Escolhe José Só que isso Deixou os irmãos dele Mais enfurecidos ainda Percebe Então queridos Rubem Foi abençoado Escute isso Rubem Foi abençoado Mas poderia Ter sido Muito mais Isso nos ensina Alguma coisa Se você não for leal Como deveria ser Você pode até Ser abençoado Mas se você For leal Você será Muito mais Abençoado Amém Você crê nisso? Você recebe isso? Então aplauda Ao Senhor E glorifique o seu nome Por isso Então se você quer um 2023 Mais vitorioso Do que você já teve Seja mais leal A Deus Do que você tem sido Mas a tribo Estava ali no peitoral Né? Agora nós vamos ver A questão Do Apocalipse Dos fundamentos Dos apóstolos Apocalipse 21-14 O muro da cidade Tinha doze fundamentos E neles estavam Os nomes Dos doze apóstolos Do Cordeiro É, alguém vai dizer Pastor, está o nome de Judas Lá? Dê Acho que não, né? Mas Depois nós vamos falar Ele teve um substituto, né? Mas vamos falar Queridos Olha o que diz Efésios 2 Para você entender O que é esse negócio De fundamento Não são os apóstolos Que são o nosso fundamento O fundamento Dos apóstolos É Jesus Não são eles Os fundamentos O fundamento Lá simbolicamente Eles estão como fundamento Mas É simbólico Mas olha o que diz Efésios 2 Dezenove a vinte e dois Portanto Vocês já não são Estrangeiros Nem forasteiros Mas com cidadãos Dos santos E membros Da família De Deus Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas Antigo testamento E novo testamento Tendo Jesus Cristo Como pedra angular A pedra angular É a pedra mestra É aquela pedra Que era usada Para fazer as outras Ficar na reta No qual Todo edifício É ajustado E cresce Para tornar-se Um santuário Santo no Senhor Nele Vocês também Estão sendo edificados Juntos Para se tornarem Morada de Deus Por seu Espírito Percebe? É tudo espiritual Então Nós estamos Baseados No fundamento Dos apóstolos Mas o fundamento Dos apóstolos É Jesus Ok? Mas olha o que diz Sobre A cidade de Jerusalém Celestial Apocalipse 21 19 e 20 Olha o que diz Os fundamentos Dos muros Da cidade Eram ornamentados Com toda sorte De pedras preciosas O primeiro fundamento Era ornamentado Com jaspe O segundo Com safira O terceiro Com calcedônia O quarto Com esmeralda O quinto Com sardônio O sexto Com sárgio O sétimo Com crisólito O oitavo Com berilo O nono Com topázio O décimo Com crisópraso O décimo Primeiro Com jacinto E o décimo Segundo Com ametista Como eu disse Às vezes Tem uma mudança De nomes Aqui E é interessante Queridos Volta lá Um pouquinho O quinto Com sardônio O sexto Com sárdio Então O nome De cada apóstolo Estava ali Tá Muito bem Qual era O sexto Apóstolo É interessante Que na lista De Mateus Marcos E Lucas Mateus 10 Marcos 3 Lucas 6 Tem a relação Dos discípulos E ela mantém Ela mantém Assim a lista Tem algumas Poucas divergências No início Mas 90% É a mesma O sexto Apóstolo É Bartolomeu Ou Filho De Tolomeu Bar É filho Mas também Conhecido Como Natanael Ora Chamam ele De Bartolomeu Ora De Natanael Isso é muito Comum lá Uma hora Pedro É chamado De Pedro Outra É chamado De Simão É assim Porque Simão É um nome Hebraico Pedro É um nome Grego Porque o próprio Jesus falou E tu serás Petros Né E chama ele De Pedro O nome dele Era Shimeon Né Ou Shimon Em hebraico Mas Deus Jesus Chamou de Pedro Então Muitos até Colocam Simão Pedro Era normal Isso Tá Muito bem Então É interessante Por que Nós estamos Falando De lealdade Observe Rubem Não foi Leal Então Eu mostrei Para você Ele foi Abençoado Mas Poderia Ter sido Muito mais A de amanhã Gente A de amanhã Eu vou Falar Amanhã Mas É É Muito É Muito Legal Eu estou fazendo Esse estudo Meu Deus Como as coisas Vão se encaixando Rubem Não foi Leal Mas Natanael Olha o que Diz João 1 47 A 49 Ao ver Natanael Se aproximando Disse Jesus Aí está Um verdadeiro Israelita Em quem Não há Falsidade A outra Versão Diz Dolo Em quem Não há Dolo Você já Viu? Ah O camarada Foi É crime Culposo E não Doloso Porque Não houve Intenção De matar Então Isso ameniza O julgamento De uma pessoa Ele é Culpado Como É Um crime Culposo Ele teve culpa Mas ele não teve Intenção Por exemplo Atropelar uma pessoa Né Com um carro Agora você ir lá Dar um tiro Uma facada Aí já é Doloso Já houve Dolo Né Já houve Dolo E olha o que Jesus está Dizendo Jesus está Dizendo Para Natanael Volta lá Por favor Aí está Um verdadeiro Israelita Em quem Não há Falsidade Jesus está Dizendo isso Olha o que Natanael Responde Perguntou Natanael De onde Me conheces É como se Ele estivesse Dizendo Quem é você Para falar Se eu sou Verdadeiro Ou não Né Jesus respondeu Eu o vi Quando você ainda Estava debaixo Da figueira Antes de Felipe o chamar O que Que ele estava Fazendo debaixo Dessa figueira Quem sabe Orando Pensando E Jesus fala Eu já vi você Você estava Lá debaixo Da figueira Né Então queridos Aqui A palavra Chave Nossa É Lealdade O primeiro Não foi leal Então Grave isso Você não For leal A Deus Deus É misericordioso Ele pode Te abençoar Pode Ele vai Te abençoar Vai Mas o bom Seria Você ser leal Porque Agora entra Uma palavra Profética Para a tua vida Agora é uma palavra Profética E nós vamos orar A equipe de louvor Pode se posicionar João 1 50 Jesus disse Você crê Porque eu disse Que o vi Debaixo Da figueira Você verá Coisas Maiores Do que Essas Bem Forte Aplauda O Senhor E glorifica O Seu Nome Sabe O que Deus Mandou Dizer Para você Nessa Campanha Você Já Viu Muita Coisa Deus Já Fez Muita Coisa Na Sua Vida Igual Ele Falou Assim Você está Admirado Que eu falei Que te vi Debaixo Da figueira Então Você está Admirado Puxa Deus Me curou Tal Dia Tal Ano Tal época Eu fui Abençoado Financeiramente Eu fui Abençoado Eu tive O livramento Deus Está Dizendo Que 2023 Se você For Leal Você Verá Muito Mais Coisas Do que Você Já Viu Na Sua Vida Você Crê Nisso Você Recebe Isso Eu Recebo Então Aplauda O Senhor E glorifica O Seu Nome Por Glória Deus Vamos Nos Colocar Em pé Vamos Cantar Ao Senhor Novamente Essa Última Música Que Foi Cantada E Depois Nós Vamos Orar Queridos Esse trabalho Aqui É isso Aqui É louvor Uma Palavra E Oração Nós Vamos Orar Aqui Você Vai Confirmando Com Amém Eu Tenho Uma Listinha Aqui Dos Motivos De Oração E Você Vai Pedir As Tuas Bênçãos Aquilo Que Você Quer Do Senhor Também Mas Vamos Louvar O Senhor Eu A CIDADE NO BRASIL